O Vaticano prossegue o que se assemelha a uma operação mãos limpas após os milhares de escândalos de pedofilia que abalaram a Igreja Católica. O Papa Francisco suspendeu esta quinta-feira um bispo paraguai acusado de proteger um padre suspeito de abusos sexuais sobre menores. O responsável pela diocese da cidade da Leste, Rogélio Ricardo Livieres, afirmou acolher a decisão com serenidade depois de ter recusado de demitir-se com base em acusações, segundo ele, infundadas. A decisão do Vaticano ocorre dois dias depois da detenção do ex-núncio do Papa na República Dominicana, Josef Vesovovski, que se encontra em prisão domiciliária, acusado de vários abusos a menores durante a sua passagem pelo país. Segundo a imprensa italiana, Vesovovski deverá ser julgado no Vaticano, com dois outros religiosos igualmente destituídos e atualmente investigados por pedofilia, o ex-bispo de Iquique no Chile e o ex-bispo auxiliar de Ayacucho no Peru.